E olha só, a Camila Rodrigues e o Nilson Damasio, ela de 26 e ele de 47 anos, foram presos pelo crime de receptação na BR-369 no semáforo do Jardim Nossa Senhora da Paz. Elas estavam em uma moto Titã com queixa de furto. A motocicleta foi furtada nas proximidades de uma empresa de transportes de valores na Zona Oeste, localizada com a dupla que também portava uma pistola de plástico. Camila usa uma tornozeleira e ria muito na delegacia debochando da prisão. É mole ou você quer mais?